Policlínica Central de São Bernardo já atendeu 40 mil pessoas. Frente Fria deixa temperaturas mais baixas no ABC. Novo aplicativo permite ao leitor denunciar irregularidades em campanhas eleitorais. Fies abre inscrições para vagas remanescentes. Segunda-feira, 22 de agosto de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. A Policlínica Central de São Bernardo do Campo atingiu a meta de 40 mil atendimentos. Veja mais detalhes na reportagem de André Janocari. Em apenas dois meses de funcionamento, a Policlínica do Centro de São Bernardo, Rita Ângela Zincaglia, já atendeu cerca de 40 mil pessoas. O maior centro de especialidades ambulatoriais da cidade oferece 24 especialidades médicas nas mais diversas áreas, como cardiologia, pneumologia, endocrinologia, dermatologia, infectologia, entre outras, além de 10 tipos de exames. A estrutura tem 3.290 metros quadrados, onde estão abrigados 52 consultórios e o ginásio de fisioterapia. A fisioterapia trauma-ortopédica, ela só funciona aqui na Policlínica, que foi uma novidade. Esse é um serviço que atende o município todo. Os pacientes encaminhados pelas UBSs à Policlínica também recebem a medicação necessária gratuitamente. O local ainda aloja os programas de controle de DST e AIDS. Um usuário que tem um diagnóstico ou uma suspeita de DST ou quer fazer o teste de HIV, ele pode vir direto no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Este é um dos serviços que a gente chama de porta aberta. A reforma no prédio, onde funcionava o antigo Ambulatório de Especialidades Médicas I, custou mais de 11 milhões de reais. Para tornar o ambiente mais familiar, as paredes do edifício foram decoradas com imagens dos próprios usuários da rede municipal de saúde. Moradora do bairro Terra Nova 3, dona Neuraci, é uma das pessoas atendidas pela Policlínica e fala com orgulho da atenção que recebe. Pego a medicação gratuita, consigo marcar, então sou bem atendida, não tenho o que me queixar. Agora ficou muito melhor depois da reforma, né? As instalações são boas, eu estou bem satisfeita. Agora a população sabe que pode contar com mais este benefício quando o assunto for saúde pública. Além da unidade localizada no centro, o bairro Alvarenga também conta com uma Policlínica. E uma terceira unidade ainda está programada para ser construída no bairro Rú de Ramos. E o frio chegou com força total neste final de semana. Será que o tempo continua assim? Confira mais detalhes em nossa reportagem. O inverno já está chegando ao fim. Porém, nesta reta final, é melhor se preparar para mais um pouquinho de frio nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, site de meteorologia, a temperatura vai cair ainda mais nesta terça-feira, podendo chegar a 6 graus de mínima. Já a sensação térmica será ainda menor, por conta do vento e da umidade do ar. Essa mudança brusca se deu por conta de uma frente fria que provocou chuva generalizada no último final de semana em toda a região. Já amanhã, aqui no ABC, a menor temperatura deve ser registrada no Riacho Grande, em São Bernardo, com mínima de 5 graus. Na quarta-feira, o dia ainda deve começar com temperaturas baixas, mas ao longo do dia, a máxima deve alcançar os 21 graus. Apesar das chuvas que acometeram a região no último final de semana, não há previsão de temporais para os próximos dias. E quem levantou hoje cedo para trabalhar sentiu aquela mudança de temperatura. Os chuviscos começaram logo de manhã e se estenderam ao longo do dia todo. A média nos termômetros da região beirou os 9 graus. Veja como vai ficar o tempo nesta terça-feira. Mínima de 6 e máxima de 16 graus em São Bernardo do Campo. Na capital, a temperatura não muda muito e as temperaturas oscilam entre 7 de mínima e 18 graus de máxima. No litoral, as temperaturas também permanecem baixas, com 10 de mínima e 20 graus de máxima. Já no interior, a temperatura sobe um pouco, mas ainda assim o frio prevalece. 10 graus de mínima e 23 de máxima. E faça chuva ou faça sol, o trânsito na região segue complicado em alguns pontos. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter André Janocari em nosso link mais. Boa noite, André. Olá Mariana, a gente está aqui de perto, bem próximo da notícia, bem próximo da informação. Estamos agora no trânsito aqui na Avenida Pereira Barreto. E a gente observa um trânsito, como já era de se esperar, um pouco mais complicado aí para o motorista. E como se já não se bastasse aí a questão do transporte, a questão do tempo de espera no carro. Começou a chover, começou a garoar. Você tem as imagens aí ao vivo agora do Renato Lima mostrando como é que está o tempo nesse momento. Como é que está também a situação do trânsito. Como você pode ver, está tudo parado por enquanto, pelo menos nesse trecho, nesse ponto onde a gente está. Essa via aqui é importante porque ela faz ligação de Santo André e São Bernardo do Campo. Só que do outro lado, a gente observa que o tráfego segue com maior fluidez. Ou seja, a coisa está complicada para quem está vindo aqui por enquanto, para quem está indo em direção a São Bernardo. Do outro lado, pelo menos nesse momento, a gente está vendo então uma maior fluidez aí no trânsito. Portanto, o motorista deve tomar cuidado, não só em relação ao tempo que está garoando nesse momento, mas também se puder evitar agora o tráfego nesse momento porque o trânsito carregou um pouco nesse trecho. A gente vai continuar por aqui acompanhando o trânsito ao vivo bem de perto e levando para o nosso assinante mais detalhes aí sobre a situação do tráfego na região do ABC. Eu volto ainda nessa edição, Mariana. Obrigada, André. Nós vamos te aguardar. E a cidade de São Bernardo do Campo comemorou 463 anos com muita festa neste final de semana. Mesmo com frio e chuva fina, os munícipes acompanharam de perto toda a programação. No início da manhã de sábado, a tradicional procissão e celebração eucarística na Praça Nossa Senhora de Boa Viagem, Igreja Matriz, presidida por Dom Nelson Westrup, bispo emérito da Diocese de Santo André, marcaram o começo das comemorações. Na sequência, foi a vez do desfile cívico militar que ocorreu na Rua Marechal Deodoro. Os festejos que compõem o calendário repleto de atividades gratuitas vão até o dia 4 de setembro. E o Tribunal Superior Eleitoral lançou um aplicativo que permite ao eleitor denunciar irregularidades em campanhas eleitorais. Batizado de Pardal, o aplicativo lançado pelo TSE possibilita ao cidadão em tempo real de informar a existência de um problema eleitoral em seu município. Por exemplo, um cidadão que observar um outdoor de candidato, sendo a propaganda por meio de outdoors proibida pela legislação eleitoral, poderá tirar uma foto da peça e enviar com rapidez por meio do Pardal. A evidência da irregularidade para o Tribunal Eleitoral e o Ministério Público em seu estado vai examinar a denúncia realizada. O aplicativo será mais uma ferramenta que a Justiça Eleitoral vai contar para coibir abusos e práticas irregulares durante as eleições deste ano. O Pardal foi desenvolvido em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Nas eleições de 2014, ele já foi utilizado em outros estados. Além do Pardal, o TSE disponibiliza outros aplicativos que podem ser baixados pela população. Outro aplicativo disponível é o Agenda JE, que traz o calendário eleitoral e o JE Processos, que permite que o eleitor acompanhe o trâmite de processos. De acordo com o Tribunal, ao todo serão lançados 11 aplicativos relacionados às eleições 2016. Diversas autoridades vêm alertando para o risco de assaltos durante a caça aos Pokémons. Infelizmente, cinco adolescentes com idades entre 12 e 16 anos foram assaltados enquanto jogavam Pokémon Go no espaço verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul. Eles foram vítimas de um arrastão e tiveram os aparelhos de celular roubados. Dentre os sete infratores, um era menor de idade. O grupo foi detido pela Guarda Civil Municipal no espaço Cerâmica e encaminhado ao primeiro departamento de polícia da cidade. O aplicativo Pokémon Go se tornou febre entre os jovens, embora seja uma tecnologia divertida, distrai o jogador, tornando o alvo fácil para os bandidos. Ruas dos bairros Alvarenga e São Pedro, em São Bernardo do Campo, irão receber serviços de manutenção qualificada, como asfalto e obras complementares. Ao todo, sete ruas serão beneficiadas e as intervenções já têm data para começar. No Alvarenga, as máquinas já começaram a trabalhar nesta segunda-feira. Já na Vila São Pedro, as obras terão início amanhã. O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, informou que estão sendo feitas intervenções em toda a cidade com o objetivo de proporcionar maior conforto aos moradores. No Alvarenga, duas ruas serão beneficiadas, a Francisco Batista de Oliveira e a Albertino Augusto Vieira, com extensão de 400 metros e investimento de aproximadamente 120 mil. Já na Vila São Pedro, as ruas 21 de abril, 28 de abril e 29 de abril, e a dos Bandeirantes e Padre Ângelo, somam 500 metros e um total de 200 mil reais de investimento. Veja a seguir. Fies abre inscrições para vagas remanescentes. Centros públicos do ABC oferecem 88 vagas nesta semana. E no próximo bloco, eu recebo na bancada o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Roup. O J Mais ABC volta em instantes. E nesta terça-feira, o consórcio intermunicipal do Grande ABC realiza o ABC Fashion 2016. Para falar mais sobre esse evento, eu recebo agora o secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Roup. Boa noite, Giovanni. Tudo bem? Tudo bem, Marina. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Queria que você começasse explicando para a gente sobre o que se trata esse evento. O que vai ser o ABC Fashion 2016? O ABC Fashion 2016 é uma ação em parceria com as sete prefeituras, por meio do grupo de trabalho de turismo aqui da nossa região e também de desenvolvimento econômico, para valorizar as empresas relacionadas a esse segmento têxtil e de confecções. E o ano passado, a Prefeitura de São Bernardo já realizou evento similar. É isso mesmo, Giovanni? É isso mesmo. Também eu esqueci de falar do APL de confecções aqui da nossa região. O que é o APL? O APL é um arranjo produtivo local. É a reunião dos produtores, nesse caso, têxtil e confecções, visando buscar alternativas, soluções e condições de melhor para a região. Esse APL nasceu em São Bernardo do Campo, eles já fizeram uma ação semelhante o ano passado e agora a agência e o consórcio intermunicipal Grande ABC estão apoiando para que esse evento se torne regional. E as confecções podem participar e de que forma? As confecções podem participar por meio do associativismo ao APL, ao Arranjo Produtivo Local de Confecções e Têxtil. É só para estar lá amanhã na sede do consórcio, onde também é a sede da agência, para participar do evento de abertura e estar se relacionando com os outros empresários e ficar sabendo da programação e participar. Aproveitando, qual vai ser a programação do evento? Amanhã é o lançamento do ABC Fashion 2016. No dia 1º, vamos ter uma atividade na Faculdade FEI, onde existe um laboratório têxtil aqui na nossa região, para quem não sabe, onde nós iremos falar sobre capacitação profissional e relações de trabalho, novas condições de mercado, tanto interno quanto externo, para exportação. E no dia 28, nós teremos o desfile que vai ser feito no Golden Square, ali no antigo Golden Shopping em São Bernardo, a partir das 18 horas, com peças, criações, aqui feitas pelos empresários e pelos estilistas da nossa região. E o evento é aberto ao público? Os três eventos são abertos ao público, só esse do dia 1º, que necessita uma inscrição prévia, em função da limitação do número de vagas para a palestra. Mas o do dia 28, que é o desfile, é importante que toda a nossa região participe. Obrigada, Giovanni, pelas informações. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. E para quem está em casa, fica a dica, não percam, o ABC Fashion 2016, promovido pelo consórcio intermunicipal do Grande ABC. E a partir de hoje, o FIES abre inscrições para vagas remanescentes, confira. Para quem não sabe, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é um programa do Ministério da Educação, que financia cursos superiores e instituições privadas. Se você ainda não se inscreveu, é possível concorrer às vagas que sobraram na edição do segundo semestre. Para se inscrever, basta acessar a página do FIES Seleção na internet. Para os não graduados, que foram pré-selecionados na seleção regular e não fecharam contrato de financiamento, devem se inscrever até o próximo domingo, dia 28. Já para os graduados, o período fica entre os dias 26 e 28 deste mês. Os não graduados que se inscreverem para uma vaga que sobrou em um curso de uma instituição de educação superior, em que não está matriculado, o prazo vai de 29 de agosto a 5 de setembro. Para quem é graduado, o prazo se estende de 2 a 5 de setembro. Se o aluno estiver matriculado em alguma instituição de ensino superior, fique atento aos prazos. Para os graduados, o tempo para inscrição vai de 29 de agosto a 2 de dezembro. Já os não graduados devem se inscrever de 2 de setembro a 2 de dezembro. Essas e outras notícias você pode acompanhar no portal www.tvmaisabc.com.br. O Ibovespa fechou a segunda-feira em queda nesta segunda-feira. Foi a maior baixa percentual diária desde 24 de junho. Apesar disso, a Bolsa acumula ganhos de 0,83% ao mês e 33,29% no ano. A baixa de hoje foi puxada pela queda da maior parte das ações. O dólar comercial fechou em baixa de 0,18%, cotado a R$ 3,20. O euro encerrou com desvalorização de 0,12%, vendido a R$ 3,62. E a Ibovespa terminou em queda de 2,23%. Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, os centros públicos do ABC oferecem 88 vagas nesta semana. Saiba quais são elas em nossa reportagem. O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá oferece nesta semana 35 oportunidades, entre elas para atendente balconista, borracheiro, auxiliar de limpeza, encarregado de portaria segurança e torneiro mecânico. A lista completa, assim como as especificações de cada uma, podem ser consultadas no site da Prefeitura de Mauá. Há duas maneiras para se candidatar. Pela internet e pessoalmente. No primeiro caso, é necessário acessar o sistema MTE mais emprego. Outro caminho é comparecer no CPTR, localizado na rua Manuel Pedro Júnior, número 45, próximo à Praça da Bíblia, no centro. O trabalhador deve ter em mãos RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é feito de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco horas da tarde, com distribuição de senhas sequenciais até às quatro horas da tarde. Na Central de Trabalho e Renda de São Bernardo estão disponíveis 53 vagas para esta semana. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, costureira geral, desenhista técnico, faturista, oficial de obras, sepultador, entre outras. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para cuidador de pessoas idosas e dependentes. Os interessados devem comparecer ao CTR de São Bernardo do Campo, localizado na rua Marechal Deodoro, número 2316. O horário de atendimento é das oito horas da manhã às cinco horas da tarde, de segunda à quinta. E às sextas, das oito horas da manhã às três horas da tarde. O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá disponibiliza também serviços como emissão de carteira de trabalho, habilitação para seguro-desemprego, cursos de qualificação e orientação profissional e corporativa. Todos os serviços são gratuitos. Vamos agora ao nosso gírio esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. E a Seleção Brasileira de Futebol Olímpica finalmente... Seleção Brasileira de Futebol finalmente levou o ouro. É ouro, né? Como diz o outro, né? É ouro, é ouro, é ouro. E, finalmente, né? Historicamente, a gente precisava tanto dessa medalha. E o Brasil, jogo sofrido, né? Deixou a emoção para a cobrança de pênaltis, né? Disputa de cobrança de pênaltis no final. Mas prevaleceu o bom momento do nosso goleiro. O Everton fez uma defesa importante nas cobranças. E o Brasil, apesar do empate de um a um, e como eu disse, muita emoção para o torcedor, levou o ouro histórico. Aliás, uma Olimpíada maravilhosa que aconteceu no Brasil. E a gente tem que ressaltar isso. Apesar de tudo que ocorreu pré-Olimpíada, né? Fora das quadras, dos campos, enfim. De todas as modalidades esportivas, a gente tem que dizer que realmente foi um sucesso a Olimpíada. Haja coração, né, Marcos? Haja coração, Mariana. É verdade. E o Brasileirão, como é que está? Pois é. Final de semana teve rodada, tropeços das equipes paulistas, né? Até o Palmeiras, o líder Palmeiras em casa, empatou com a Ponte Preta. Mas conseguiu ainda se manter na liderança. São Paulo, apresentando aquele futebol de sempre, não conseguiu fazer um grande jogo no Sul. Por pouco não perdeu, empatou em 1x1. E o Santos, a grande surpresa também negativa, não consegue, no momento decisivo, subir na tábua de classificação. Perdeu em Curitiba para o Coxa. E hoje tem o Timão em campo para fazer o seu jogo contra o Vitória aqui em São Paulo. ver se consegue subir na classificação, porque o Cristóvão Borges corre risco aí como treinador do Corinthians, hein? Vamos ver o que aguarda o Timão, né, hoje. É isso aí. Hoje fechando a rodada. E quais são as novidades do Esporte Mais que você traz hoje? Bom, a gente vai ver os gols dessas rodadas aí. Um resumo legal do que aconteceu na Olimpíada. Também a convocação da seleção pelo Tite, né, finalmente hoje revelada para o próximo jogo da eliminatória. E vamos receber aqui um jogador da Mauaense, o time que já se classificou para a próxima fase da quarta divisão, o Romário. A gente vai bater um papo aqui e falar de São Caetano, falar do esporte da região, enfim. Foi agitadíssimo esse final de semana. Muito bem, Marcos, muito obrigada. Legal, obrigado você, Mariana. Espero todos às oito da noite, esporte mais. Mais uma vez, você que está em casa, não perca as oito horas. Você já acessou o portal da TV Mais ABC? Nele você fica por dentro de tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo. São várias editorias, textos, imagens e vídeos. Você ainda pode usar o buscador para encontrar assuntos específicos, como, por exemplo, a palavra debate. Agora nós vamos, é só você ir na lupinha, no canto direito do seu televisor e colocar a palavra que você queira, de sua preferência. Nesse caso, a palavra é debate. Aproveitando que a TV Mais dá início no dia 30 de agosto aos debates eleitorais com os candidatos ao majoritário. Dia 30 começamos com os candidatos de Santo André. E aí você pode procurar a palavra que você quiser, debates, eleições, TV Mais, Santo André, São Bernardo, São Caetano, economia. O site traz diversas editorias, são mais de 20 editorias e não são só notícias da região, são notícias do Brasil e do mundo também. De onde você estiver, não deixe de acessar o www.tvmaisabc.com.br. E agora voltamos com o repórter André Janucari ao vivo em nosso link mais. Muito bem, Mariana, a gente continua aqui fazendo esse link diferente hoje aqui para o nosso assinante, mostrando então o trânsito diretamente do próprio trânsito, direto do carro, para que a gente possa ficar mais perto aí da notícia, fazendo essa transmissão diferenciada hoje nessa noite. Na minha última entrada, eu falei que a gente estava ali na Pereira Barreto, a gente estava ali perto do Shopping Metrópole. A gente levou 5 minutos para chegar até a Avenida Lucas Nogueira. O trânsito na Avenida Lucas Nogueira também estava um pouco mais intenso também naquele momento. E agora a gente está aqui na Rodovia Anchieta, mais precisamente no quilômetro 17 da Rodovia Anchieta, no sentido capital paulista, onde a gente vê também, pelo menos nesse trecho, um trânsito um pouco mais tranquilo aí, a gente observa nesse momento para o nosso assinante, para passar para você, assinante, que acompanha o nosso J Mais. A gente levou então no trajeto total, ou seja, da Pereira Barreto até o começo aqui da Anchieta, ao todo 14 minutos, foi o tempo que a gente levou para chegar até aqui. A gente vai continuar acompanhando esse trajeto, fazendo esse trajeto e sabendo aí como está o trânsito nesse momento. Com a imagem de Renato Lima, André Janocari para o J Mais ABC. Obrigada André e boa sorte para enfrentar esse trânsito nas ruas do ABC. E às 9 horas da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge, Nicole e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do Brasileirão e não perca aqui na tela da TV Mais ABC. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. E o J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à meia-noite e meia. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. E aí 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 E aí